E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Vai lá, amor! Você tá quase lá! Nada mal, mas você nunca vai alcançar a pontuação de campeão. Eu sou o campeão! Ah, é? Então, faça um barulho pro novo campeão! E quando você tira a carta D10, você tem que subtrair? E o número de pontos dela. Eu esqueci de falar sobre a reserva agrícola. Essa regra não tem lógica nenhuma. E esse é o mestre dos matos. A tinta desse boneco tá descascando. Seus toques finais estão abaixo do nível. Para de falar dos toques finais dela, cara. Isso é muito ruim. Bom, sem o mestre dos matos, você não pode dividir o número de colheitas pelo resultado do solstício mágico 3D12. Ai, eu devia ter deixado essa caixa onde encontrei lá no sótão da vovó banda. Então, pra que tentar reviver um jogo de tabuleiro velho do qual ninguém nunca ouviu falar? Tipo, quem é que quer jogar um jogo chamado Os Fazendeiros de Kanuki Tokai, hein? Eu não. Mas tem muita gente aqui que vai adorar. Tenho certeza. Se ao menos eu pudesse voltar no tempo. É claro! Pelo poder do centro espetral, eu vejo o poder de voltar no tempo! Voltar ao passado? Confere! Legal! Agora vamos pro fliperama! O que é? O que é? Nós voltamos no tempo! Vamos ser possi... Sam! O que? Mais meia hora atrás é muito tempo! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Já entendi! Continuamos voltando ao passado como uma bola que não para! Fique calma! Pera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!